Eu tive um problema com a Banhara, com a Renata Banhara, que eu falei por causa de ciúme do meu marido. Ele curtiu as fotos da Banhara. Não, não, mas vem que ela foi comer uma pizza e ele falou, vou entregar em casa, vou entregar essa pizza em casa. Não, mas hoje, gente, até repostei um, ela tava me assistindo no Fofocalizando, e aí eu repostei que ela tava me assistindo. Eu adoro a Renata hoje, a gente já se entendeu. Na verdade, o que aconteceu? Ah, uma vez ela tava no shopping Cidade Jardim, há muito tempo isso atrás, 13 anos, com o filhinho dela. E o meu marido tava com o filhinho dele, no cinema. E aí eles começaram a conversar porque os filhos se gostaram. E aí a Renata convidou o Kiko pro aniversário do filhinho dela. Só que ele mentiu pra mim. Ele chegou um dia em casa, ele chegou em casa e falou assim... É o Kiko Pinóquio. Aí ele chegou em casa, aí tava passando a Renata Banhara na televisão, ele falou... Olha, eu conheci essa mulher aí. Eu falei, a Renata Banhara, ele... Ah, é, é isso mesmo o nome, ô... Já tinha telefone e tudo no meu e falou. Aí, eu falei, ah, tá bom. Ela falou assim, ah, ela me pediu, ela... Ela até me pediu pra eu seguir ela no Orkut, era Orkut, alguma coisa assim. Porra, não é porra. É, não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom. Nunca mais falei nisso. Falei isso. Aí um dia ela tava na rede de TV, eu tava maquiando. Aí ela conversando comigo, super gente boa. Ela falou, poxa, você é casada? Eu falei, ah, meu marido é judeu. Ela é judeu. Ah, como chama? Kiko? Kiko? Nossa, que engraçado. Eu conheci um Kiko judeu. Ah, eu virei. Ah, Kiko Pinóquio. Ah, é, você conheceu um Kiko judeu. Aí eu virei pra trás, eu falei, eu sei, Renata Banhara, que você conheceu um Kiko judeu. Inclusive, eu convidei ele pro aniversário do meu filho. Ah, é? Você convidou ele como? Ele por telefone. Você trocou o telefone com ele? Ela, claro. Aí, ela falou, por que você tá com... Aí eu fiquei puta na hora. Ela falou, mas por que você tá com essa cara? Aí eu falei, porque todo mundo te conhece, né, Renata Banhara? Porque todo mundo te conhece, né, Renata Banhara? O que é isso, velho? Ela, o quê? Você tá falando que eu dei em cima do seu marido? Eu, todo mundo te conhece. Aí eu fiquei puta. Aí a gente começou a discutir. A gente começou a discutir no meio da maquiagem. O bagulho foi assim, sério, né? A gente começou a discutir no meio da maquiagem. Ela falou, você é muito menininha, imatura. O que é isso? Vai aprender? Até peço desculpa, porque eu fui imatura mesmo. Mas o filho da puta foi ele. Porque ele mentiu pra mim. Que aí eu liguei... Eu sou uma festa de aniversário, pô. A felicidade do filho, pô. Mas ele falou que ele tinha conhecido ela. E não tinha falado que tinha trocado o telefone com ela. Aí o que aconteceu? Aí eu liguei pra ele na hora. Eu falei, ah, conheci a Renata Banhara pessoalmente. E ela me contou que vocês trocaram o telefone. E ele... Eu falei, pois é, né? Aí o que aconteceu? A Renata Banhara ficou brava comigo. Ela ficou com raiva de mim. Começou a falar mal de mim pra todo mundo e tal. E com razão, né? Porque eu ainda não entendi que ela tá em cima do meu marido. Aí o que aconteceu? Eu chamei no TV Fama uma... Frank Aguiar. Do Frank Aguiar. Uma matéria do Frank Aguiar. Aí era tipo assim... Renata Banhara fala sobre suposto golpe da barriga com o Frank Aguiar. Aí eu dei uma... Falou de boca cheia. Aí eu falei meio de boca cheia. Entendeu? Assim, tipo... Aí ela ficou puta comigo. Falou que ia me processar. Que ela ia ganhar... Ela teve isso? Ia ganhar... É, saiu na mídia que ela ia me processar. Que ela ia ganhar o processo aí. Ia levar os filhos pra Disney, não sei o quê. Aí depois de tudo isso, um dia eu cruzei com ela. Eu falei, meu... Eu fui uma idiota mesmo. Renata, desculpa. Eu era menina com ciúme do meu marido. Tipo, esquece. Aí hoje em dia a gente se adora, entendeu? Eu adoro ela. E eu faltei com respeito, assim. Fiquei com ciúme. Se ele tivesse... Agora vamos fazer uma pergunta. Pergunta bombástica. Se ele tivesse ficado com ela, você de vingança ficaria com o Frank Aguiar? Sim. Mulher vingativa. Mulher vingativa. Cachorro do meu... Cãozinho do teclado. Mulher vingativa. Os dois vieram aqui. Você sabe que... Eu acho que cada um... É. Mulher ving!... Mulher ving suas mãos... For